Beleza galera, mais um videozão top aqui no canal do Luke Vlog, certo galera? Então já vou pedir pra vocês amassar no like, quem não tiver inscrito aí se inscreve no canal pra fortalecer o nosso trabalho, ativa o sininho de notificações pra você não perder nenhum videão aqui no canal do Luke galera Então já vamos começar daquele jeitão galera, o tema do vídeo aí que vocês gostam demais quando a gente comenta aí quando a gente fala sobre, certo? Que é aí a facelift dos carros aí do jogo galera, que pode vir futuramente aí pro jogo as versões aí mais atuais dos carros, certo galera? E a versão de hoje aí é o carro da, é o veículo aí SW4 esse carro que a gente tá aqui pesado e eu quero comentar aí sobre os modelos mais novos galera como vocês viram na tumba aí e eu vou deixar as imagens na tela, vou deixar pra vocês acompanhar esse modelo que é o mais novo aí entre 2017 e 2020 galera, muito top esse veículo, muito top mesmo vou deixar as imagens na tela aí pra vocês verem galera, enquanto a gente monta essa SW4 aqui top hein, então vamos começar deixando ela como galera, daquele jeitão deixa nos comentários o que vocês acham galera, dessa facelift aí da SW4 aqui no jogo hein se vocês apoiam e pode falar também galera, nos comentários que carro vocês querem que eu comente aí o facelift também, certo? Que eu trago aí no canal com certeza aí, só vocês deixarem nos comentários que vocês que mandam aí família, certo? Então fico aguardando aí vocês falarem sobre o facelift quando vocês comentarem aí, eu vou ver aí o... a ideia mais top, a ideia mais da hora e eu trago aí pro canal, certo família? Então beleza, vamos começar aqui já deixando essa SW4 daquele jeitão ó, vamos deixar certinho aqui a medida vamos colocar ela bem pra fora galera, aê! ó, tá do jeito hein galera, tá do jeito esse W4 aqui já ficou como? Bala hein família coloca já essa rodona aqui, coloca branca né galera, coloca brancona assim vamos ver uma cor aqui pra ela galera, vamos ver uma cor chave hein modelo, daquele jeitão ó essa cor aqui tá show hein galera, ó meio rosinha, rosa não, rosa não vamos montar esse W4 como padrão galera um azul galera né, não, azul também não, vamos montar ela preta galera preta aí é padrão, certo? Não tem nem como família assombrando mesmo aí família, dá uma atenção, ó cê é louco, aí família ó como tá a bichona nossa, cê é louco, ficou mala assim hein, vamos já tirar isso do filmão daquele jeitão tem que ser sem sufilme galera, esses carros assim embaixo aí tem que ser sem sufilme vamos ver se a gente consegue dar uma baixada nela mais vamos ver se a gente consegue deixar ela mais baixa, mais baixa família quero deixar ela, ah vou diminuir a roda né galera, vamos diminuir a roda aqui pra gente conseguir baixar ela aí, vamos, pera aí se a gente diminuir a roda, a gente consegue pregar ela tropa então é isso que a gente vai fazer, a gente vai pregar essa SW4 aqui vai ficar como? Naquele estilão hein aí família cê é louco, encostou no chão, ó olha isso família, dá uma atenção ó a altura da bicha vamos ver outro modelinho de roda aqui nossa, essa roda aqui ficou pelo hein galera, ó o que vocês acham das roda aí vários modelos aí, chave demais hein vamos ver uma mais da hora aqui família, combina com a SW4 se bem que aquela lá tava como também tava de malandra aquela lá hein cê é louco tropa, cês viram essa aqui também, eu gosto muito dessa roda aqui vamos vendo aqui família, vamos vendo que a gente escolhe aqui a roda certa sem erro hein, sem erro vamos com calma que a gente escolhe aquela roda que vai fechar na SW4 aí família, mas acho que aquela lá tava padrão hein aquela rodinha lá, cê é louco tava estilo como galera, estilo de quebrada esse W4 vamos ver se a gente acha ela de novo família aquela rodinha lá tava demais tropa cê é louco acho que vai ter que ser aquela, essa aqui ó nossa, essa aqui casou hein galera essa aqui casou essa aqui é a roda hein família é a roda, essa aqui é a roda pra ela, já vamos colocar 4x4 né que a gente não vai fazer drift a gente quer que ela corre turbão nela padrão, tem um turbinho né e acho que finalizamos galera vamos só mexer no xenon dela só eu não vou pôr galera porque eu não vou tocar sol nem nada deixa ela, deixa ela mais clean galera deixa ela mais clean aí ó ó o que que cês acharam tropa nossa tá pregada essa SW4 hein olha isso família eu achei ainda que a gente devia jogar um pretão nela tropa um pretão ia ficar mais bala ainda ó certo aí ó se bem que preta é muito simples né galera se a gente deixa ela vermelha peraí se a gente deixa ela vermelha tropa o que cês acham aí ó ah foi estranho né família acho que a SW4 tem que ser branca ou preta né tropa aí ó, já era ó agora a gente muda a roda a cor da roda muda a cor da roda aqui aqui ó peraí a gente muda a cor da roda aí ó vou colocar uma roda preta agora né galera desculpa a indecisão hein galera que a SW4 aqui tá ficando um bala demais ó ó assim acho que assim lacrou hein galera ó cadê aquela roda lá galera aquela lá que é parece uma estrela acho que aquela lá agora ia ficar chaveada hein galera ia ficar chaveada aquela lá parece uma estrela cadê ela agora é a hora de jogar ela galera sou meio enjoado galera pra montar carro que eu gosto do carro como? daquele jeito e tal vamos ver se a gente acha aquela roda estrela lá a gente joga ela aqui ó cadê aquela roda estrela bom pode ser essa aqui também galera essa aqui é a chave hein mas eu ah aqui ó ela aqui ó ae já era vai ficar desse jeitão aqui tropa SW4 aí ó vamos colocar de noite pra vocês verem ó assombrando hein você é louco ó nossa o que vocês acharam família deixa nos comentários aí aí ó nossa hein não quero nem passar ali ó nossa tá como essa SW4 tá pesada a tropa ó o estilo dela nossa então é isso galera foi comentando aí sobre o facelift aí desse carro aqui top que a gente tem no jogo aqui SW4 deixa nos comentários o que vocês acham galera seria top ou não certo? e deixa nos comentários também o que vocês acham aí dos outros facelifts aí dos outros carros certo? deixa aí nos comentários que eu trago pra vocês tamo junto galera fiquem com Deus e até o próximo vídeo